Poemas inéditos de Selma Luani Poema nº 171 Canção para Gaia Gaia, o que será de ti, se nós, os teus filhos, irresponsáveis somos? De ti tudo recebemos, ó terra amada, e o que retribuímos? Não mais respiram os teus poros, sangram, não tiram a sede as tuas águas, intoxicam, não elide a fome o teu solo, envenena. Terra amada, como será o amanhã? Ao arrastarmos os inocentes, merecemos a salvação de nós? Terra amada, da noite escura, das nossas falhas, do nosso descaso, deste pesadelo, não acordamos, despropósito. A hora está chegando, não sensibilizam os alarmes, haverá freio antes do precipício? Terra amada, que o teu belo azul, independente de nós, perdure na tua jornada universal.